Há um surto de legionela. O foco poderá estar no circuito de água do Hospital São Francisco. O Felipe Canhoto Ribeiro está a... Vão ficar em prisão preventiva dois dos três seguranças do Urban Beach envolvidos nas agressões. O ministro da Administração Interna diz que não faz qualquer sentido questionar o facto da decisão de encerramento ter acontecido só depois. Dónia Costa rejeita que o orçamento para 2018 seja eleitoralista ou que não tenha visão. Numa sessão de culpa ao governo e o Bloco de Esquerda por o salário mínimo não subir em janeiro. A DBRS manteve o rating de Portugal um nível acima de lixo. Resolva pela via administrativa as regras. Não anunciou através da rede social Twitter. E o presidente destituído do governo da Cataluña apela aos partidos que querem independência. A intenção com a Coreia do Norte domina a agenda da visita de 11 dias que Donald Trump... Embora na Alemanha e milhares de pessoas querem que seja proibido o caro... Pelo menos 19 vítimas mortais. O Benfica joga amanhã em Guimarães. Rui Vitócio, Sérgio Maciou e o italiano Piccini. Estou a lutar pela vitória em Alvalade. A equipa de Pepa foi protagonista de uma reviravolta. O Rio Há foi ao Estrelo vencer. E esta tarde, Moira-Erense e Portimonense empataram a um gol. Assistiou a tudo e nada fez. Especialistas lembram que em grupo, Como perito da Eurocontrol, a Organização Europeia para a Segurança... Os boas, os bilhetes estão esgotando... No norte de Moçambique foram construídas três novas salas de aula. O dinheiro foi engariado por uma portuguesa... E assim terminou o Telefornal. Boa noite e amanhã.